O vô, o vô, você já pescou nesse rio? Não, nunca. Não? Eu tô vendo ele a primeira vez hoje. Vai. O senhor viu que as entradas do rancho, sumiu as entradas do rancho lá, acho que tá tudo com capim, tudo abandonado. Desde a idade de nove anos que eu conheço isso aqui. De nove anos. Nove anos? Você vinha aqui já? Conheço isso aqui que nem a parma da mão, rapaz. Você já caçou nesse rio aqui? Você já caí? Caçou, caçou. Fiquei bastante. É? É, matei bastante capimara. O que foi no oxo, mano? Comia? Pra comer. Pra comer? É. Eita, velho. Você vai cair lá embaixo. Então vai, vai. Então vai, vai embora. Vai. Viu? Na beirada ele vai. Ele fica na minha frente. Fechei a pessoa. Vai, vai. Vai. Que negócio. excel, velho. Viu? Vai. Vai.